Apesar do avanço do novo coronavírus em Minas e principalmente em Belo Horizonte, muita gente não está seguindo a recomendação de isolamento social. O domingo foi de muito movimento. O domingo começou com carriada pela cidade. O protesto foi de autônomos que pedem a reabertura do comércio. Os motoristas passaram pela Praça da Liberdade e em frente à casa do prefeito Alexandre Calil. No bairro São Bento, uma mulher que precisou sair para ir à farmácia registrou pessoas caminhando e fazendo atividades físicas na rua. Mas o maior movimento foi registrado na Lagoa da Pampulha. Mesmo com a recomendação de isolamento social, a orla ficou lotada. Carros de comida, famílias com crianças e idosos, gente se exercitando e passeando com o cachorro. Pessoas muito próximas umas das outras. A noite caiu e as pessoas continuaram nas ruas. Na Praça da Liberdade, a pista de caminhada ficou cheia. Sérgio disse que não abre mão da atividade física, mas que toma banho assim que chega em casa para se proteger do novo coronavírus. Ficar em casa também pode gerar outros danos físicos, de saúde, não só física, mas também mental. Então é muito importante que as pessoas saiam para fazer atividade física, para se exercitar, para que ocorra circulação sanguínea, uma melhora do ânimo, da disposição física e também mental. Também registramos famílias com crianças, grupos de amigos e casais na praça. Viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal fizeram ronda no local. Daniel veio passear com o pai e o irmão. Foi a única saída da família durante toda a semana, segundo o estudante. A gente veio para dar uma espairecida, passear um pouco, pegar um ar, sair um pouco do tédio de casa. Eles também afirmam que seguem um protocolo de higienização assim que chegam em casa. A gente sabe que o recomendado é ficar em casa, mas acho que seguindo todos, tomando as precauções, saindo, quando chegar em casa, lavar bem as mãos, se higienizar, evitando contato com outras pessoas. Acho que adotando medidas de segurança, acho que não tem muito problema, ainda mais se for uma vez por semana, igual a gente está fazendo.